A tela fria desse celular Eu não sei cantar o resto não Eu não canto e chegou a hora Primeiro, primeiro, primeiro Um boxing do canal E aí, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas BZK E você está no canal Brasil Kickers Já se inscreve, já ativa o sino Porque aqui vem muita coisa boa Tem tutorial, tem desafio Tem as maiores celebridades do mundo esportivo Falei igual o Avalu Tem várias celebridades do mundo esportivo E hoje a gente vai fazer um boxing Desta belezurita aqui ó Predator Quero uma loja top em Fute Fanatics A loja dos fanáticos por futebol Link na descrição A nova Predator Que acabou de ser lançada hoje Que eu estou gravando Mas pode ser que passe amanhã É hoje ou amanhã Thiago Provavelmente amanhã Amanhã, hoje é terça-feira Dia de Champions League Que eu estava acompanhando aqui No meu celular na Champions Tá jogando... Quem tá jogando? Tottenham Tottenham e Inter de Milan Exato Então vamos falar dessa belezura aqui A nova Predator O nome dela é Spectral Mode Que nominho diferenciado hein Pra não falar outra coisa Ela é desse jeito aqui ó Rosinha, pink, salmão Não sei Vamos lá então Vamos começar por aqui Olha esta caixa meus amigos Se liga só Vem a logo da Predator aqui ó Ela é um plastificado É uma chuteira cara É cara Vamos falar o preço dela no final Por isso que vem numa caixa Extremamente também cabulosa Tamanho 39 Minha numeração Quando é 18.1 É a chuteira profissional Só que é a profissional com cadarço E quando é essa aqui No caso dessa que é a 18+, Ela é a profissional sem cadarço É a chuteira FG Que é futebol de grama Sem cadarço número 39 aqui no Brasil A primeira coisa que eu já achei legal aqui ó Vou virar pra vocês aqui ó Que ela tem tipo um imã aqui ó Você abre a caixa e ela junta de volta E aí fica fechada Ela não vem Tem que fazer uma forcinha aqui pra abrir Coisa linda hein A gente vai abrir aqui ela aqui ó Pera, 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 pera Pra quem não sabe A linha Predator começou em 1994 Aquela emborrachadona assim Muito louca Que tinha um monte de coisa Eu me lembro dela em 95 Tiago não lembro Você nasceu em que ano Tiago? 97 Você nasceu dois anos depois do modelo Que eu lembro Que é o modelo 95 Que ela tinha uma borrachona muito alta assim Pra pegar na bola e dar uma baita aderência Fazer um monte de giro Era bem cabuloso Aí disso veio vindo várias coleções, coleções, coleções Até chegar agora em 2018 Com esse modelo que eu vou mostrar agora Quem já usou de importante essa chuteira? Quem já usou? Backhand Backhand Muito bem Fez sua adição de casa Backhand, Kaká, Zidane Ah, nossa um monte de gente mano Agora não é todo mundo de cabeça Mas teve uma galera que já usou isso Bom, vamos abrir a caixa aqui então Primeira coisa Ela abre nesse sistema aqui de imã Quando você puxa O que temos aqui dentro? A logo Predator aqui ó I follow my instincts Ou seja, eu sigo meus instintos I lead, I dominate Porra, eu libero Eu domino E aqui embaixo tá escrito também em francês Quem usa muito essa chuteira? Pogba O nosso campeão mundial Je suis mes instinctes Je mene, je dominei Nossa, eu tô moendo no francês, Tiagão Aí você abaixa ela aqui ó A chuteirinha Eles fazem como se fosse Vou pôr a chuteira aqui do lado Eles fazem como se fosse um altarzinho pra chuteira Você deixa ela aqui no final E a gente deixa ela exposta aqui A lateral vem com esses desenhos que tem Esses risquinhos na chuteira Bem maneiras Olha como que ela fica aqui de frente A rampinha dela aqui ó Parece uma pistinha de skate Que vem aqui né? Bom, vamos deixar a caixa de lado aqui Vem essa bolsinha aqui ó Da Predator O mais legal dessa bolsinha É que ela vem costurada no meio Então não fica misturando sua chuteira Fica sempre em pézinho aqui Uma chuteira de um lado E uma chuteira do outro Ó Ó Ó na avenida aí na frente Chegou uma nova integrante E aí Tiagão Quem tá aí? Eu Eu Tô na Cláudia A chefe da porra toda aqui O que tem de legal dentro disso cara Que eu acho muito interessante É que vem com isso aqui ó A Alê Xavier A Alê Pra quem conhece lá do Desimpedidos Ela me chama de velho Porque eu uso isso aqui Isso aqui é uma calçadeira Mas pra esse tipo de chuteira sem cadarço É a melhor coisa que existe Você põe a chuteira muito rápida Não fica apertando o dedo ali E deixando vermelho Bom, isso aqui é muito importante Já vem nessa Predator aqui Poucas chuteiras dadidas vêm com isso A Predator é uma delas Vamos tirar então o nosso primeiro pezinho aqui Vou colocar aqui em cima Pronto Tiramos o primeiro pé É esse aqui ó Olha que coisa maravilhosa Meu Deus Vamos começar então aqui pela parte de dentro Ela vem com um monte de papel aqui pra manter o formato Chuteiras normalmente vem com isso Pra esses deputados federais Esses caras atrapalham até quando eles não estão fazendo nada né Bom, vem com isso aqui dentro É um molde de um pé que você usa aqui dentro Pra deixar certinho o formato Porque as vezes fica muito tempo dentro da caixa Pode deformar um pouco a chuteira Quando você não está usando E fica amassado Ou fica alguma coisa em cima Então vem com isso aqui E vem com essa produção do cabedal Que também Interessa pra nada Cara, esse cara nunca vai embora Ficou sozinho Aqui dentro aqui ó Tá sem a palmilha A palmilha vem do lado de fora A gente vai colocar Já vem aqui com o Master Control Que a gente vai falar daqui a pouco Vamos falar primeiro da boca Essa boca aqui É uma boca elástica Que é um Sock Fit Sock é meia em inglês Então ela é pra encaixar como uma meia Se você abre aqui Geralmente as Predators mudam de cor Essa aqui a cor é igual Normalmente aqui é preto E quando você estica fica vermelho, laranja Nas versões anteriores Mas nessa aqui não É toda rosinha mesmo Esse pink aqui bem claro Bem bonito Essa boca então tem o Sock Fit Pra você encaixar seu pé como uma meia Diz que é Para encaixar com maior facilidade Mas eu já usei desses modelos Esse modelo exato Só que em outras cores Você precisa disso aqui Para colocar essa chuteira Ou você vai colocar Mas ela é um pouco difícil Não é tão simples não De colocar e entra igual Sabonete escorregadio assim ó Não, não entra igual sabonete É um pouco difícil de colocar Ainda mais agora ó Vamos pegar a palmilha aqui ó A palmilha também é bem bacaninha ó Embaixo da palmilha também Ela vem com um desenho aqui E com algumas informações Formação do tamanho e modelo E tal Master control ó Ela é toda feita de prime knit Que é todo esse material em volta aqui Ele é extremamente leve Cara essa chuteira aqui ó Ao mesmo tempo que ela é leve Você percebe que o material é robusto sabe Não é uma coisa frágil É uma coisa que parece bem resistente Então ela é toda feita desse material O que acontece Você olha assim Ah não tem cadastro Vai parecer estranho né Acho que vai ficar solta no pé Mas não fica Isso eu posso garantir pra vocês Porque eu já usei várias vezes Eu uso essa e a Nemesis As que eu mais gosto da Adidas E ela fica firme no pé Muito firme Parece que tá o calçado amarrado E apertado assim Não escapa Não chega nem perto de escapar Mesmo usando várias vezes Ela não cede E parece que tá aquela coisa solta né Dentro dela aqui Você tem o sistema de amortecimento Que é o boost É o mesmo que a gente usa no tênis Nesse aqui ó Tiago ó O boost é esse sistema de amortecimento responsivo Quer dizer o mais responsivo que a Adidas tem O que acontece Quanto mais energia você coloca nele Mais energia você recebe de volta Isso usa muito pro tênis de corrida E agora estão usando nas chuteiras também Quando você pisa no chão Você exerce uma energia contra o solo E aí ele empurra de volta essa energia Facilita a sua movimentação Sua velocidade Facilita um monte de coisa Essas travas aqui são no material plastificado Só que a ponta da trava É um outro tipo de material Que ele parece um pouco mais emborrachado Então disse que isso aqui também ajuda no conforto No amortecimento Pra não ficar tão rígido E também ajuda pra A chuteira não travar tanto no gramado Ajudando a Nossa falei Ajuda umas 10 vezes ao mesmo tempo né Mas ela ajuda Você a diminuir o risco de lesão em campo Também tem o control frame Que é essa placa estabilizadora Que vem aqui por baixo Que ela também fornece você o que? Mais estabilidade Você acaba não virando o pé com tanta facilidade Ela é extremamente leve Eu não sei aqui não tá falando quantas gramas tem Mas ela é muito leve Deixa eu tirar outra aqui de dentro também Elas são extremamente leves Essa que tá sem papel sem nada Já dá pra ver a diferença Essa que tá com o papel aqui dentro Que eu acabei de tirar da outra Ah uma outra coisa importante O formato do calcanhar que eles fizeram aqui É pra ser moldado mesmo E se encaixar em qualquer tipo de calcanhar Por dentro aqui Existe uma parte acolchoada Tem uma espécie de almofada aqui Que ela se adapta ao formato do seu calcanhar Então ele encaixa perfeitamente Na grande maioria aí dos calcanhados A não ser que seja o curupira Que seu pé seja pra trás E seu calcanhar pra frente Mas no mais ela vai encaixar direitinho Outra vantagem de não ter o cadarço É porque a bola acaba não desviando Você tem um controle muito melhor da bola Porque ela não desvia na hora que você chuta Não vai bater aqui na pontinha Ou vai tá aquele nó, o laço amarrado E a bola bate em cima Acaba não sendo tão preciso Então chuteiras sem cadarço aumentam sua precisão Cara eu acho que é isso Veio com esse belo saquinho da Predator aqui ó Com duas divisórias As duas palmilhinhas Vamos encaixar uma palmilha aqui agora É difícil até da mão entrar lá dentro Imagina entrar o pé Diz que entra suave Não entra suave Mas é muito top Não pode nem entrar suave Porque se entrar muito fácil Depois quando você for jogar Vai ficar meio solto no seu pé Então ela é bem difícil de entrar assim Nas primeiras vezes Eu pelo menos achei bem difícil de entrar Só que pô Deixa a chuteira muito, muito, muito firme no seu pé Vou tirar esse outro lado aqui Vou colocar outra palminha também Já coloquei as duas palminhas aqui dentro Agora ela está pronta para uso Vou usar? Vou usar Lógico que vou usar nos vídeos Vou usar nos jogos Se não mudar a cor até o fim do ano Provavelmente são essas aqui Que eu vou usar no final do ano Ou alguma nêmesis também Que vai chegar Que eu gosto muito Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse unboxing Eu já testei a Predator Que é um modelo preto Eu e o Kaká Parcerão Kaká Tamo junto Tá aqui Desse lado né Tá aqui No card Só clicar ali Você vai lá ver O teste dessa chuteira Vamos até a Rússia Logo que lançou esse modelo Que é um modelo novo Vou deixar aqui bonitinho Contemplem Esta belezura Agora sim Olha esta belezura Na caixinha aqui A Predator Nossa amiguinha Se vocês quiserem Que eu faça um review desse tênis Que eu estou usando Vou pôr aqui em cima Nem tirei a etiqueta Ele acabou de chegar Se quiser o review desse tênis Que é o tênis Predator Ele também é bem bonito Olha a quantidade de boost Que tem aqui Parece que eu estou andando Nas nuvens É muito bom isso aqui Tiagão Tá feliz? Como nunca Eu estou feliz Vocês estão felizes Espero que vocês tenham gostado Ah o preço né Tem que falar do preço Perguntaram o preço O preço dessa chuteira aqui É R$1499 por essa chuteira É um preço salgado? Salgadíssimo Mas se alguém está afim De comprar uma chuteira dessa Espero que esse vídeo Ajude você a decidir Por esse modelo Porque esse modelo aqui É muito bom Essas ranhuras pegam bastante efeito Na bola mesmo Essa chuteira É magnífica Fabulosa Sensacional Abraço Beijo Fiquem com Deus Quem usa essa chuteira É aquele cara ali ó Tchau pra vocês Se vocês gostaram Já se inscreve no canal Já deixa um likezão Que ajuda muito 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 Comenta Ativa o sininho Pra você receber mais vídeos E também me segue no Instagram Lucas__BZK E também segue no Instagram No canal Brasil Kickers Que tem muito vídeo De futebol e performance lá E agora eu vou embora Vou embora Com a tela fria desse celular A tela fria desse celular E maneira minha Eu não sei cantar Tchau 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 Tchau